Rapaz, vai aqui um abraço de Elias Gomes, o galão dos teclados. Quero tanto seu amor, quero ter você de volta, sem você aqui comigo. A solidão não me solta, lembro que na primavera, pegava flores pra você. No verão a gente viajava, impossível esquecer. Se ela não me quiser mais, sei que vou enlouquecer. Meu amor, eu não aguento, tô indo atrás de você. Boa, boa Andorinha, boa, boa sem parar. Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par. Assim como Andorinha, sozinho não sou ninguém. Eu sou tudo e mais um pouco, coladinho com meu bem. Boa, boa Andorinha, boa, boa sem parar. Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par. Assim como Andorinha, sozinho não sou ninguém. Eu sou tudo e mais um pouco, coladinho com meu bem. Vai queimando o ferro elétrico, vai rasgando que eu vou costurando. Não aguento essa saudade, está me tirando o sono. Tô bebendo, estou largado, feito um cachorro sem dono. Se ela não me quiser mais, acho que vou enlouquecer. Meu amor, eu não aguento, tô indo atrás de você. Boa, boa Andorinha, boa, boa sem parar. Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par. Assim como Andorinha, sozinho não sou ninguém. Eu sou tudo e mais um pouco, coladinho com meu bem. Boa, boa Andorinha, boa, boa sem parar. Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par. Assim como Andorinha, eu sou tudo e mais um pouco, coladinho com meu bem. Boa, boa Andorinha, boa, boa sem parar. Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par. Assim como Andorinha, sozinho não sou ninguém. Eu sou tudo e mais um pouco, coladinho com meu bem. Elias Gomes, o galão dos teclados. Elias Gomes, o galão dos teclados. Me mata de uma vez, eu prefiro assim. Mas não me mata aos poucos, judiando de mim. Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço. Porém não me entorture, por favor, eu não mereço. Me mata de uma vez, rasgue o meu peito. Arranque o coração, faça o que achar direito. Eu morrerei feliz, para de novo não ver. O lugar que era meu, outro homem com você. Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante. Eu te amo e não suporto, te ver com outro amante. Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor. O que mais dói nesse mundo, é a tortura do amor. Alô, meus amigos gaúchos. Olha aqui um abraço. De Elias Gomes, o galão dos teclados. Me mata de uma vez, eu prefiro assim. Mas não me mata aos poucos, judiando de mim. Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço. Porém não me entorture, por favor, eu não mereço. Me mata de uma vez, rasgue o meu peito. Arranque o coração, faça o que achar direito. Eu morrerei feliz, para de novo não ver. Um lugar que era meu, outro homem com você. Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante. Eu te amo e não suporto, te ver com outro amante. Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor. O que mais dói nesse mundo, é a tortura do amor. Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante. Eu te amo e não suporto, te ver com outro amante. Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor. O que mais dói nesse mundo, é a tortura do amor. Vai quebando o ferro elétrico, vai rasgando que eu vou costurar. Tenho medo de sofrer na pele, tudo outra vez. Tenho medo da solidão, invadir meu coração. Eu já amei uma vez, sofri muito e perder alguém. O amor em quem confiei, teve medo de amar também. Hoje sou um sonhador, sozinho. À procura de um grande amor, pra me realizar. Pode até não dar em nada, mas com brilho de um olhar. Tenho que perder o meu medo, de amar. Sai, medo de amar. Não posso ficar sozinho, preciso recomeçar. Eu preciso de uma paixão. Que alguém para encarar comigo e ser a dona do meu coração. Tenho medo de sofrer na pele, tudo outra vez. Tenho medo da solidão, invadir meu coração. Eu já amei uma vez, sofri muito e perder alguém. O amor em quem confiei, teve medo de amar também. Hoje sou um sonhador, sozinho. A procura de um grande amor, pra me realizar. Pode até não dar em nada, mas com brilho de um olhar. Tenho que perder o meu medo, de amar. Sai, medo de amar. Não posso ficar sozinho, preciso recomeçar. Eu preciso de uma paixão. Que alguém para encarar comigo e ser a dona do meu coração. Aô, paixão! Um abraço, meus amigos, caixamas. Obrigado! O meu amigo, vou lá a Pupá da Maria tomar uma cervejinha ou uma pinguinha. Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber. Vou beber, vou beber, vou beber até cair. Vou beber, vou beber, vou beber. Se a mulher que eu amo não me der uma chance de voltar pra mim. Eu tô deprimido, tô quase vencido pela solidão. Pois a Gabriela arrumou a mala, me deixou na mão. Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer. Pra me consolar, vou voltar pro bar, chora e beber. Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber até cair. Vou beber, vou beber, vou beber. Se a mulher que eu amo não me der uma chance de voltar pra mim. Alô, meus amigos baianos, vai aqui um abraço. E Elias Gomes, o galão, os teclados. Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber até cair. Vou beber, vou beber, vou beber. Se a mulher que eu amo não me der uma chance de voltar pra mim. Eu tô deprimido, tô quase vencido pela solidão. Pois a Gabriela arrumou a mala, me deixou na mão. Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer. Pra me consolar, vou voltar pro bar, chora e beber. Vou beber, vou beber, vou beber. Vou beber, vou beber até cair. Vou beber, vou beber, vou beber. Se a mulher que eu amo não me der uma chance de voltar pra mim. Vou beber, vou beber, vou beber. Vou beber, vou beber até cair. Vou beber, vou beber, vou beber. Se a mulher que eu amo não me der uma chance de voltar pra mim. Vai queimando ferro elétrico, vai rascando que eu vou costurando. Ô meu amigo, não bebe muito não. Alô meus amigos, não sou o alemão do forró, mas sou o fã do alemão do forró. Elias Gomes, o galão dos teclados. Fique amor, por favor, não deixá-lo. Fica junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor, me agrada. Só não é bom quando você diz que vai embora. Vem bailar, vem dançar e solte o corpo. Vai queimando ferro elétrico, vai queimando ferro elétrico. Vai rascando que eu vou costurando. Fique amor, por favor, não deixá-lo. Fica junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor, me agrada. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fique amor, por favor, não deixá-lo. Fique amor, por favor, não deixá-lo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Vem bailar, vem bailar, vem dançar e solte o corpo. Bão demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, te encher de beijos. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oh, música boa, meu patrão. Elias Gomes, o galão dos teclados. Já me falaram que você é enrolada, que bebe e fuma, não gosta de pagar. Foi no meu bar que você abriu a conta, você bebeu e nunca mais passou por lá. Se é dinheiro você pede da branquinha, se é fiado você toma cervejinha. E no meu bar eu não aceito desaforo. Então me paga com seu canequinho de couro, se você não tem ouro, vai me pagar com seu canequinho de couro. É meu amigo, se você bebeu, não tem ouro, o negócio é pagar com seu canequinho de couro, é o couro do boi, pode ser da vaca também. Já me falaram que você é enrolada, que bebe e fuma, não gosta de pagar. Foi no meu bar que você abriu a conta, você bebeu e nunca mais passou por lá. Se é dinheiro você pede da branquinha, se é fiado você toma cervejinha. E no meu bar eu não aceito desaforo, então me paga com seu canequinho de couro. Se você não tem ouro, vai me pagar com seu canequinho de couro. Se você não tem ouro, vai me pagar com seu canequinho de couro. Elias Fomes, o galão dos teclados, diretamente de Vitória pra todo o Brasil. Me ama como eu te amei assim. Amar como eu te amei, ninguém vai te amar, confesso que errei. Mas sempre vou te amar, me ama como eu te amei assim. Dá beijinho pra mim, dá beijinho. Eu juro que você é tudo pra mim, sei que errei demais, dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim. Oh meu bem, dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim. Elias Fomes, o galão dos teclados. Me ama como eu te amei, me ama como eu te amei assim. Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim. Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim. Amar como eu te amei, ninguém vai te amar, confesso que errei. Mas sempre vou te amar, me ama como eu te amei assim. Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim. Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim. Elias Fomes, o galão dos teclados. Oh, paixão! Ontem ela me ligou E chorou, e chorou de solução. Implorando o meu perdão, me pedindo pra voltar. Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão. Só agora percebeu, que o seu grande amor sou eu. Que ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia que você saiu. Já nem gritei seu nome, você nem me ouviu. E por aí sem medo foi se aventurar. O tempo passou, você não quis voltar. O meu coração cansou de te esperar. A dor de um amor, só o outro amor pode curar. Já tem alguém no seu lugar. A dor de um amor, só o outro amor pode curar. Só agora percebeu, que o seu grande amor sou eu. E ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia que você saiu. Já nem gritei seu nome, você nem me ouviu. E por aí sem medo foi se aventurar. O tempo passou, você não quis voltar. O meu coração cansou de te esperar. A dor de um amor, só o outro amor pode curar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Eu me lembro aquele dia que você saiu. Já nem gritei seu nome, você nem me ouviu. E por aí sem medo foi se aventurar. O tempo passou, você não quis voltar. O meu coração cansou de te esperar. A dor de um amor, só o outro amor pode curar. Já tem alguém no seu lugar. 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 Ligado em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no motel eu vou pousar. É muito tarde, a chuva desabouou. Elias Gomes, falando de amor. A rocha, menino. Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa. Hoje tô daquele tipo querendo beber. Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde. Hoje eu não tô pra ninguém, só quero você. Vou inventar uma viagem pra ficar com ela. Tô morrendo de saudade, querendo te ver. Só não desliga o celular, pra não dar na cara. Sei que vão saber que eu estou na farra. Mas se alguém ligar, eu não posso atender. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no motel eu vou pousar. É muito tarde, a chuva desabouou. Liga lá em casa, conta uma história, fala uma mentira. Fala que eu fiquei sem gasolina. Que eu estou de fogo e meu carro quebrou. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no motel eu vou pousar. Fala que no motel eu vou pousar. Que é muito tarde, a chuva desabouou. Liga lá em casa, conta uma história, fala uma mentira. Fala que eu fiquei sem gasolina. Que eu estou de fogo e meu carro quebrou. Oh meu amor, volta pra casa. Estou de braços abertos, te esperando. Oh paixão. Meu amor, volta pra casa. Não me faça mais sofrer. Solidão tem gosto amargo. E saudade faz doer. Eu preciso de outra chance. É você que eu adoro. Se você voltar pra casa, eu não choro. Sem o seu amor, não dá. Sem o seu calor, é frio. Sem você, eu não me ajeito. Nem de noite, nem de dia. Nem de noite, nem de dia. Dentro do meu coração, solidão é braça. A saudade tá batendo, dizendo. Volta pra casa. Sem o seu amor, não dá. Sem o seu calor, é frio. Sem você, eu não me ajeito. Nem de noite, nem de dia. Dentro do meu coração, solidão é braça. A saudade tá batendo, dizendo. Volta pra casa. A saudade tá batendo, dizendo. Volta pra casa. Volta pra casa. Elias Gomes. Falando de amor. Oh, paixão. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas, Que o sol queimou. Que o sol queimou. Disse que estava cansada, Sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto, E disse, pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. E eu sem nenhum preconceito, com amor, lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mais um dia sem motivo, ela me falou. Mais um dia sem motivo, ela me falou. Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste, quando ela partiu. A curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer. Enganei quando dizia, tem uma mulher. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Eu tô com medo de me apaixonar. Essa menina tá mexendo comigo. Tá rebolando danadinha sem parar. E desse jeito tá correndo perigo. Eu tô com medo de me apaixonar. Essa menina tá mexendo comigo. Tá balançando danadinha sem parar. E desse jeito tá correndo perigo. Rebola, bola, rebola, rebola e vem. Este gingado é só seu meu bem. Rebola, bola, rebola, rebola e vem. E desse jeito é você seu neném. É pra dançar. Eu tô com medo de me apaixonar. Essa menina tá mexendo comigo. Tá rebolando danadinha sem parar. E desse jeito tá correndo perigo. Eu tô com medo de me apaixonar. Essa menina tá mexendo comigo. Tá balançando danadinha sem parar. E desse jeito tá correndo perigo. Eu tô com medo de me apaixonar. Eu tô com medo de me apaixonar. Essa menina tá mexendo comigo. Tá balançando danadinha sem parar. E desse jeito tá correndo perigo. Eu tô com medo de me apaixonar. Essa menina tá mexendo comigo. Tá rebolando danadinha sem parar. E desse jeito tá correndo perigo. Elias Gomes ao vivo. Alô minha querida barra de São Francisco. Vai aqui um abraço de Elias Gomes. Alô minha querida barra de São Francisco. Quando fico longe de você. bate a saudade com vontade de te ver. Quando estou perto de você. Fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de massinho Faz um carinho que me faz perder o tom Sou louco pelo mel da sua boca Menina linda, você tem um jeito bom Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Alô, meus amigos capixabas Um forte abraço De Elias Gomes, o galão dos teclados Quando fico longe de você Bate a saudade com vontade de te ver Quando eu estou perto de você Fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de massinho Faz um carinho que me faz perder o tom Sou louco pelo mel da sua boca Menina linda, você tem um jeito bom Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você É pra dançar Elias Gomes, o galão dos teclados Diretamente de Vitória pra todo o Brasil Lá na rua onde moro conheci uma vizinha Ela é bonita, tá dando em cima de mim Ela é casada, o marido é ciumento Mas já tá nada, tá dando em cima de mim Ela é casada, o marido é ciumento Mas já tá nada, tá dando em cima de mim Na sexta-feira ela foi trabalada Me convidou pra dar uma picada Fiquei com ela a noite inteirinha Minha vizinha agora tá apaixonada Jogaranhão na meia-noite Minha vizinha ela tá de brincadeira Brinca com fogo, quer se queimar Minha vizinha agora só quer ficar Fiquei com ela a noite inteirinha Bebendo cerveja e dando ficadinha É no barabará, é no berê-berê Minha vizinha agora só quer beber É no berê-berê, é no barabará Minha vizinha agora só quer ficar Ô vizinha Para de dar em cima de mim Lá na rua onde moro, conheci uma vizinha Ela é bonita, tá dando em cima de mim Ela é casada, o marido é ciumento Mas ela nada, tá dando em cima de mim Ela é casada, o marido é ciumento Mas ela nada, tá dando em cima de mim Na sexta-feira ela foi trabalada Me convidou pra dar uma picada Fiquei com ela a noite inteirinha Minha vizinha agora tá apaixonada Jogaranhão na meia-noite Minha vizinha ela tá de brincadeira Brinca com fogo, quer se queimar Minha vizinha agora só quer ficar Fiquei com ela a noite inteirinha Bebendo cerveja e dando picadinha É no barabará, é no berê-berê Minha vizinha agora só quer beber É no berê-berê, é no barabará Minha vizinha agora só quer ficar É no barabará, é no berê-berê Minha vizinha agora só quer beber É no berê-berê, é no barabará Minha vizinha agora só quer ficar É no barabará, é no berê-berê Minha vizinha agora só quer beber É no berê-berê, é no barabará Minha vizinha agora só quer ficar Elias Gomes, o galão dos teclados É pra dançar Elias Gomes, o galão dos teclados Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado Explodiu no meu peito Coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse vé me mata Às vezes fecho os olhos Ela chega de repente Em um raio de luz Vejo ela em minha frente A cena se repete No meu subconsciente Um sorriso e um olhar Coração ficou doente Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado Tome cuidado Explodiu no meu peito Coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse vé me mata Estou sem direção Em um peito sem saída Se paixão virar amor Quero ela em minha vida Meu peito está sofrendo É uma barra, noite e dia Fica sem ver, meu bem Cré dentro dos avemarias Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado Explodiu no meu peito Coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse vé me mata Oh, meu amigo Não brinque com a paixão Que a paixão é traiçoeira Estou sem direção Em um peito sem saída Se paixão virar amor Quero ela em minha vida Meu peito está sofrendo É uma barra, noite e dia Fica sem ver, meu bem Cré dentro dos avemarias Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado Explodiu no meu peito Coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse vé me mata Vai queimando o ferro elétrico Vai rasgando que eu vou costurar Elias Gomes O galão dos teclados Tô doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Uma gordinha cheirosa Conquistou meu coração Me deixou alucinado Morrendo de paixão Mulher magra é gostosa É razão da minha vida Hoje eu quero uma paixão Tem que ser uma gordinha Tô doente de amor É razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Cada mulher é uma estrela Em forma de coração Brilha quando quer carinho Apaga com a solidão Amo cada uma delas Mas todas têm o seu dia Hoje eu não abro mão Tem que ser uma gordinha Tô doente de amor É razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Alô mulherada Pode ser gordinha Magrinha Baixinha Altinha Lourinha Moreninha Todas são maravilhosas Uma gordinha Uma gordinha cheirosa Conquistou meu coração Me deixou alucinado Morrendo de paixão Mulha magra É gostosa É razão da minha vida Hoje eu quero uma paixão Tem que ser uma gordinha Tô doente de amor É razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Alô meus amigos paianos Vai aqui um abraço De Elias Gomes O galão dos teclados Me diga Por que essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga Que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem Que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor Está dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Eu sou louco por você Alô Roberto Alô Roberto Essa música é boa demais Meu amigo Me diga Que eu sou louco por você Volta amor Volta amor, volta amor Elias Gomes, o galão dos teclados Diretamente de Vitória, pra todo o Brasil No amor, há momentos que temos que dizer um para o outro Decida! Sente aqui comigo no sofá, e vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo de água abaixo Se deixar virar relaxa, temporal apague o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo já não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não viu novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou para de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo já não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não viu novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou para de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo